Boa tarde Edvaldo Souza, estamos aqui acompanhando no município de Epitácio-Holândia e Brasileia o governador do estado, o governador Tião Viana, que veio investir aqui exatamente mais de 45 milhões de reais no programa Ruas do Povo, beneficiando Brasileia, Epitácio-Holândia e Assis Brasil. Governador, esse é um momento importante para a região do Alto Agro? Com certeza, isso aqui muda completamente o padrão urbano e o ambiente de vida da região do Alto Agro, porque vai ser uma das primeiras cidades do Brasil a ter água, esgoto e pavimentação em todas as ruas. Isso é a base para uma visão de prosperidade, de desenvolvimento, isso coincide com a vontade e a decisão do governo de ver a agroindustrialização, a economia rural fortalecida e a produção industrial ocorrer de maneira consistente e ampla em Brasileia. Está indo agora para SIS Brasil. SIS Brasil, e daqui a 45 dias nós vamos iniciar a obra do Hospital Regional de Brasileia e dia 28 de abril a inauguração do Laticínio. Muito obrigado, governador. Agora eu vou conversar aqui com a prefeita de Brasileia, Leila Galvão. Prefeita, esse é um momento importante, esse lançamento de mais um pacote de obra do governo do Estado. Com certeza, a Brasileia está feliz e nós também, porque estamos aí há nove meses para fechar a nossa administração e eu assinei já o convênio da etapa final desse grande programa Ruas do Povo, onde 127 ruas serão beneficiadas. Então, eu quero aqui agradecer ao governador Tião Viana toda essa parceria, nesse momento de dificuldade que nós estamos atravessando. Vem esse investimento de 50 milhões, isso é um oxigênio a mais, é um resgate da nossa autoestima, da nossa população. E nós estamos firmes nessa parceria com o governo para fazer com que esse programa dê certo, para que a melhoria chegue em cada bairro e assim melhore a qualidade de vida da nossa população. Muito obrigado, prefeita Leila Galvão. Agora eu vou conversar com o presidente do Poder Legislativo do município de Brasileia, que é o vereador Carlinho do Pelado, que está exatamente participando desta atividade aqui no município de Brasileia, onde o governador Tião Viana faz o lançamento de 127 ruas aqui para o município de Brasileia. Esse é um momento importante, vereador? Pô, e mais uma vez, muita satisfação, a gente fica até emocionado em falar desse grandioso momento do governador estar aqui em Brasileia, mais uma vez trazendo benfeitoria. Coisa que esse cidadão, que eu considero até um cidadão brasileense, um acreano aqui, só traz novidades, só traz notícias boas para o nosso município. Então, nós ficamos muito felizes com o anúncio dessas 127 ruas. Brasileia está de parabéns, a prefeitura está de parabéns, a prefeita Leila tem trabalhado incansavelmente para que Brasileia melhore, para que Brasileia cresça. E isso está aí, a prova do nosso compromisso, o compromisso da gestão da prefeitura, o compromisso da gestão da Câmara e do governador para com o povo de Brasileia. Muito obrigado, Carlinho. Vamos conversar agora com o Alvani, que é o representante do programa Ruas do Povo aqui no município de Brasileia. Alvani, já começa neste sábado esse trabalho de pavimentação de ruas e vai beneficiar 127 ruas aqui do município. Bom, na verdade, esse programa já começou no sábado passado, há sete dias que as máquinas já estão trabalhando aqui no bairro Alberto Castro. Já estive visitando vários bairros da nossa cidade, já comunicando aos moradores, como o bairro Ferreira da Silva, o bairro Francisco José Moreira, o bairro Marco Galvão, o bairro Samaúma, Eldorado. Nós vamos estar, a partir de agora, reunindo a comunidade em todos os bairros para estar anunciando diretamente em cada bairro todas as ruas que vão ser beneficiadas. Mas, para mim, esse é o maior programa de pavimentação de vias urbanas que o Estado já teve. Há dez anos atrás, nós tivemos um grande programa de políticas públicas aqui no Alto Acre, que foi o Luz para Todos, para atender os nossos amigos da zona rural. E agora, dez anos depois, chega o governador Tião Viana com o maior programa de pavimentação de ruas que nós já tivemos no governo do Acre. E Brasileia, se Deus quiser, a partir já do final do ano, início do próximo ano, vai ter 100% de todas as ruas pavimentadas. É muito importante. Dá 50 e poucos milhões de investimento, eu acredito, maior do que o orçamento da prefeitura. E só num setor, fora esse investimento, tem muitos outros na zona rural, tem investimento na pesca, na indústria, hospital, a universidade. Na verdade, o governo do Acre está com rumo, o Tião Viana está de parabéns, e Brasileia vai se recuperar, vai ficar mais bonita e melhor do que o que já era. Do município de Brasileia ao Minha Andrade, para o Gazeta Alerta. Obrigado.